Olá, estamos de volta para falar um pouquinho mais das comemorações dos 150 anos de emancipação política de Santa Bárbara. Eu estou falando só Santa Bárbara porque só em 1943 para 44 ali é que começa-se a discutir Carnatiba, colocou o Doeste e aí foi acrescentado o Doeste para ser um diferencial, o que já comentei em outros programas, que existe no Brasil muitas cidades com o nome de Santa Bárbara e cada uma teve que ter um diferencial. A única que ficou Santa Bárbara é a de Minas, mas nesse tempo que eu comento era só Santa Bárbara. Então, Dona Margarida chega em 1818, nós comemoramos, estamos ainda comemorando nesse 2019, os 200 anos de fundação da comunidade barbaresta, da cidade de Santa Bárbara, com a inauguração da Capela de Santa Bárbara em terreno doado pela fundadora Dona Margarida da Graça Martins. Aliás, é isso que dá o título de fundadora, porque ela doou esse pedaço de terra. Então, os 200 anos está bem claro na cabeça de todos que é 200 anos da chegada de Dona Margarida. Mas nós continuamos aqui, atrelados ao município de Piracicaba, porque a sesmaria de Dona Margarida estava dentro do território de Piracicabano. Com a chegada dos americanos, com os movimentos, enfim, Piracicaba achou por bem emancipar Santa Bárbara do Oeste. Então, em 1869, nós vamos conseguir a nossa emancipação política. Existe um processo longo entre a aprovação da lei e a convocação da eleição. E só em setembro, então, de 1869, vai ter a sua primeira reunião camarária. Isso, então, vai ser em setembro, inclusive, as comemorações em nossa Câmara Municipal, justamente, não a data da assinatura da emancipação, mas nós vamos comemorar, não é? O dia da primeira reunião. Naquele tempo, o poder legislativo e executivo estava sendo passado para Santa Bárbara, com a emancipação. As primeiras reuniões de câmara, depois da eleição, depois de tomar do posse, aconteciam em vários pontos da cidade, em casas de vereadores. Nós não tínhamos, ainda não temos conhecimento de alguma sede própria. já lendo em outras atas, me lembro que em domingos, muitas vezes, tinham reuniões e que parava-se a reunião de câmara para poder todos ir à missa, que aconteceu na igreja matriz de Santa Bárbara. Naquele tempo, era a única matriz, que era a única igreja de Santa Bárbara. E a missa das dez era sagrada. No domingo, então, parava-se a reunião de câmara e iam para lá, para a igreja. Nós vamos ter aqui a construção daquele prédio, casa de câmara e cadeia. No final do século XIX, a casa de câmara e cadeia. E a câmara, então, é transferida, passa a ter a sua sede própria no primeiro andar daquele prédio, que foi cadeia. E que, naquele tempo, poucos ficavam presos, né? É um prédio histórico, belíssimo, que hoje é um museu de imigração. É um prédio que todos devem visitar, porque só de ver a estrutura do prédio, já vale a pena essa visita. E ainda mais as informações histórias contidas nesse museu. Provavelmente, nós temos informações que até 1915, ali, a câmara permaneceu. Nós vamos ter informações também que ela funcionou por algum tempo no prédio da prefeitura. A prefeitura que nós temos conhecimento também, a primeira, era na Rua 15, esquina com a Prudente de Moraes. Naquele tempo, porque hoje é Avenida de Silo. Então, é 15 com Avenida de Silo. Entenda-se que, quando você lê material histórico, você vai ler que é com a Rua Prudente de Moraes. Mais tarde, a Rua Prudente de Moraes passou a ser só do jardim, aí, para Vila Breda, na tudo. Mas, da parte do jardim, essa é a parte central, saindo aí para a Americana, passa a ser Avenida de Silo, né? Então, esse é um pouquinho da história dessa, então, da primeira sede da câmara, que seria nas casas. Provavelmente, tinham feito reuniões em vários pontos. Nós vamos ter reuniões na Casa de Câmara e Cadeia. Nós vamos ter reuniões na prefeitura, então, na Rua 15. Nos anos de 1960, cria-se a Companhia Telefônica Barbarense. Eram os anos aí em que o prefeito Dirceu Dias Carneiro estava comandando a cidade e decide-se a construir um prédio que era necessário para montar a Companhia Telefônica Barbarense. E o prédio foi escolhido, então, ali na rua, na verdade, que seria a rua Graça Martins, esquina com a Santa Bárbara. E ali, então, o prédio foi construído. Aproveitando a construção, levantou-se um outro andar e aí, no primeiro andar, ficou a nossa câmara. Então, a nossa câmara municipal passa a usar, então, o prédio que era o prédio da Tebasa, mas em parte alta ficou a câmara. Então, é na rua, na esquina da Santa Bárbara, com Graça Martins. É um pouquinho da história da nossa câmara, em função dos 200 anos de Santa Bárbara, que nós comemoramos, e dos 150 anos da câmara. Então, estou chamando bem a atenção das diferenças das duas datas. Nossa câmara permaneceu ali até a inauguração de sua sede, aqui no cruzamento ali da SP-306, se não me engano, é que ele vai para Iracemápolis, e que a rua velha, a Estrada Velha, Margarida da Graça Martins, naquele cruzamento, ali está o prédio da câmara. Quando construiu-se a prefeitura municipal, inaugurada em 4 de dezembro de 1980, foi feita uma sede que teria para ocupar para a câmara municipal. Acontece que a câmara depois não quis tomar posse desse prédio, dessa sala, porque não tinha salas para os vereadores, ia ficar acanhado. E depois foi usado, então, a AFM passou a usar o espaço, e o Fundo Social de Solidariedade usou também por muito tempo. Mas deveria ter sido a câmara municipal. Então, esse é um pouquinho mais, contando a história de nossa câmara municipal, a sua trajetória. E é importante, quando se fala de emancipação política, então, preste bem atenção, os 150 anos que passaremos a comemorar, agora, a partir de 15 de junho, seria a liberdade, a Piracicaba liberando Santa Bárbara para caminhar com as pernas próprias, para eleger os seus vereadores. E assim, passamos a ter autonomia. Não total, porque nós ficamos com o poder legislativo, acumulando o executivo. Ficou faltando o judiciário, que ainda permaneceu em Piracicaba por mais 100 anos. Praticamente, com 99 anos, foi proposta a criação da comarca, e aí implantou-se a comarca mesmo em 1962. Então, praticamente, com 80, quase um século, né, 99 anos, foi proposto, tivemos a proposta, e aprovado mesmo com 103 anos depois. Então, esse é um pouco mais da história, então, para que todos entendam o porquê estaremos comemorando 150 anos da emancipação política de Santa Bárbara. Até o próximo programa.